Você imaginava a quantidade de coisas que aconteceram dentro do campo e principalmente fora do campo desse Corinthians? Meu pai é corinthiano roxo, né? Quando eu cheguei do reality, falei, e aí pai, como é que tá o Corinthians? Ixi, nem quero falar disso aí não, senão vou passar nervoso. Aconteceu de tudo. Pediram o impeachment do presidente, Cássio foi pro Cruzeiro, falei, o quê? Cássio foi pro Cruzeiro, Ramon Dias no Corinthians, falei, Ramon Dias no Corinthians. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, Ramon Dias gosta de fortes emoções, né? Primeiro ele pega o Vasco, depois ele pega o Corinthians nessa situação. Coração do Ramon Dias tem que tá muito bom, viu, cara? Agora eu queria salientar, cara, a importância desses três reforços que o Corinthians trouxe, né? Eu vou pro reality com o Cássio, volto com o Hugo Moura no gol, ex-Flamengo, foi bem no jogo de ontem. O Ramalho também, o André Ramalho, bom jogador que veio do PSV da Holanda, né? Eu não o conhecia, mas fez um baita jogo, jogo seguro. E o Alex Santana, Alex Santana chegou, dominou o meio de campo do Corinthians, tomou conta do meio campo do Corinthians. No jogo contra o Criciúma foi o jogador que fez mais desarmes. Então eu percebo o seguinte, que o Ramon, ele tem reforçado o sistema defensivo, tem colocado principalmente os jogadores experientes pra atuar. Porque numa situação como essa, se colocar molecada, é ladeira abaixo, é roubada. Então ele coloca os jogadores experientes e o Corinthians na base da raça, na base da vontade, tá conseguindo os resultados. O que vale agora, meu irmão, pro torcedor do Corinthians é vencer os jogos. Não importa como, você falou que o Bahia dominou, realmente o Bahia dominou. Mas os três pontos foram do Corinthians, então o torcedor tá feliz de ter comemorado. E é isso.